Seguinte, vamos trazer agora para a nossa conversa o Felipe Salto, colunista do UOL, economista-chefe da Warren, ele está aqui conosco para falar do contexto econômico. Veja aí, antes do Felipe aparecer, uma reportagem que destaca que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, se reuniu com o presidente Lula para definir detalhes sobre a dívida do Rio Grande do Sul e projetos de socorro. Tudo demanda um cálculo de onde vão sair esses recursos. O ministro da Fazenda se reuniu agora há pouco com o presidente Lula no Palácio do Planalto para definir exatamente os rumos e também a proposta de suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União. Como mostrou já o Estadão, essa reportagem é da Agência Estado, entrou em discussão no governo a possibilidade de anunciar uma moratória de três anos. A equipe econômica trabalha com a ideia de limitar o prazo da suspensão até dezembro deste ano. É a possibilidade mais forte. Ao ser questionado sobre o tema mais cedo, Haddad reforçou que a decisão vai ser tomada com o presidente, por exemplo, se o projeto já vai tratar de um prazo ou ficará a cargo do executivo uma prorrogação. Salto, bem-vindo, boa noite. E aí, como é que você vê a possibilidade de prorrogar o pagamento dessa dívida dos gaúchos, do governo do Rio Grande do Sul com a União? Boa noite, Diego. Boa noite, Sakamoto, todos que estão aí nos assistindo. Eu digo o seguinte, eu acho que os assuntos acabaram se misturando, porque evidentemente nós estamos todos acompanhando essa tragédia e é algo desesperador. A Nathalie, um terceiro, estava dando uma entrevista agora aqui para vocês e nós estávamos também ouvindo a avaliação dela, o quão grave é também essa questão da falta de planejamento, da desatenção à questão ambiental, até no próprio orçamento público do município, do Estado e da União também. Agora, a questão da renegociação da dívida, ela é um problema antigo e que está sendo colocado no meio dessa questão do combate à tragédia, aos efeitos da tragédia. A Constituição de 88, ela prevê um instrumento muito interessante, a meu ver, que é o crédito extraordinário, lá no artigo 67, parágrafo 3º, e que ele pode ser usado sem qualquer necessidade de mudança de legislação para que a União envie os recursos tempestivamente, oportunamente e, nesse caso, rapidamente, e sem prejuízo de regras fiscais e coisas do tipo. Dinheiro da União. Ah, mas o Estado não vai ter como gastar por conta do regime de recuperação fiscal, que, para quem está nos vendo, é aquele acordo que foi feito ainda na época do governo Temer, aquela oferta de acordo, e que os Estados foram aderindo em momentos diferentes, e que é bem rigoroso, porque tem um teto de gastos que precisa ser respeitado. Bom, a ideia agora é que, de um lado, o governo do Estado quer uma renegociação e uma possibilidade de ficar sem pagar o serviço da dívida por mais tempo, já se fala em três anos, e o Ministério da Fazenda está tentando evitar que se contrate um problema fiscal, porque aí não vai ser só o Rio Grande do Sul. Aí outros Estados vão querer também soluções similares. Minas Gerais está num quadro de contas públicas muito complicado. lembro que o presidente do Congresso é de Minas Gerais, do Congresso e do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco, senador, e quer também criar uma solução lá para a dívida de Minas. Então, eu acho ruim essa mistura dos assuntos. A gente devia estar discutindo as questões mais emergenciais e os recursos para atender essas questões emergenciais, e o problema da dívida de maneira apartada. Mas, agora, eu acho que já perdemos essa oportunidade. Os assuntos estão mesmo todos aí misturados. Verdade. Ô, Felipe, deixa eu até fazer uma pergunta para o Felipe ou o Diego. Claro. Você fazendo esse comentário, é claro, eu poderia falar longamente a respeito do assunto, dos prós, dos contas, de tudo isso, mas eu lembrei de uma coisa. Na época em que o Congresso estava tomando as primeiras medidas com relação à pandemia de Covid-19, muito se discutiu de que, é bem, óbvio, que era necessário auxílio emergencial, até o Guedes queria bem menos, e aí o Congresso jogou para cima, porque ninguém ia sobreviver com o Vale Cochinha que ele estava planejando. Só que muito se discutiu depois que o governo Bolsonaro se aproveitou daquele momento de catástrofe para jogar muita coisa lá no meio, porque discutia que ele não ia conseguir cumprir as metas fiscais, sem isso, mesmo se não houvesse pandemia. E aí ele enfiou aquilo no meio, e aí depois é história. Aí passou, mas passou, ou seja, passou de uma forma mandraque por conta disso. De certa forma, o que a gente está discutindo é que seria construído uma coisa semelhante, misturar as coisas nesse sentido a isso, pegar uma situação fiscal anterior que não tem relação com isso e tentar resolvê-la por essa forma, utilizando essa situação institucional? Professor Camoto, você fez um paralelo interessante. Na época eu estava na instituição fiscal independente do Senado Federal, e eu me lembro que critiquei bastante a forma como se demorou para enfrentar a questão da pandemia. No fim das contas, o Congresso acabou tendo um papel importante ali, porque você fez o orçamento de guerra, o chamado orçamento de guerra, a PEC do orçamento de guerra, os recursos foram liberados, mas tinha uma peculiaridade lá. Na época você tinha o teto de gastos constitucional e o ministro Paulo Guedes, não foi ele que fez o teto, ele herdou esse teto do governo Temer ainda, e esse teto de gastos já estava batendo o pino. Tanto que o envio da proposta orçamentária em 2019, ele já foi muito complicado, porque o risco de romper o teto de gastos em 2020 era elevadíssimo. Então a pandemia nesse aspecto, ela acabou dando uma sobrevida para o teto de gastos. Aí em 2021 você resolveu com a PEC dos precatórios. Depois em 2022, mais mudanças no teto. Até que em 2023 você resolve em definitivo o problema, substituindo essa regra fiscal pelo novo arcabouço fiscal do ministro Haddad, que eu acho bom, porque ele é mais flexível, mas ele agora está correndo outros riscos. Ele está correndo o risco da turma mais gastadora, que não quer saber de regra fiscal, que acha que não precisa controlar gastos e tudo mais. Nesse caso do Rio Grande do Sul, quando eu falo em misturar as coisas, tem um pouco a ver com isso. Por quê? Porque os estados, nós temos um problema federativo aqui no Brasil que é antigo. Os estados lá em 97, o Sakamoto, o Diego, vocês sabem bem disso, mas é importante a gente se lembrar, no governo Fernando Henrique Cardoso, os estados podiam emitir dívida, eles emitiam título público. E aí a dívida saiu de controle. Inclusive os bancos estaduais, como o Banespa e outros, financiavam os governos estaduais, financiavam os déficits públicos dos governos estaduais. Houve um saneamento, houve uma proibição e uma centralização, por assim dizer, de muito poder na União. Então a União, o que ela fez? Ela disse o seguinte, olha, credores, eu vou assumir a dívida para mim, vou emitir títulos públicos aqui do Tesouro para vocês e os estados ficam devendo para mim. O problema é que essa dívida só cresceu, no caso de alguns estados que não conseguiram saudar os compromissos. O Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais estão numa situação muito complicada. São Paulo tem uma dívida alta, mas ele gera muita receita, é um caso à parte. É como quando a gente fala do Japão, por exemplo, tem uma dívida gigante, mas ele cresce, então ele consegue ser bom pagador. Agora, o Rio Grande do Sul, ele está numa situação muito complicada, mesmo antes da tragédia, essa dívida alta deles, nós vamos precisar encontrar uma saída, mas o que o Haddad está tentando? Que seja uma saída fiscalmente irresponsável. Não dá simplesmente para você falar, não, não paga mais nada, deixa de pagar os juros, acabou, a União assume esse custo. Primeiro, porque não tem espaço fiscal para fazer isso. A União também está com déficit. Segundo, porque se fizer isso, todos os outros 26 estados vão querer também a parte que lhes cabe nesse latifúndio. Verdade. Felipe Salto, obrigado por hoje, Felipe. Um abraço para você. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. Valeu.